É treta, colegas, é treta! E mais um 2 em 1 pra vocês, dois babados em um só vídeo. Vamos falar dela, Laís Bianchesi, musa, gata, paraú, que fez uma live com o namorado dela e expôs várias coisas íntimas aí do relacionamento dos dois. Eu vou contar tudo pra vocês. E vamos falar de Pamela Drude, gente, que ó, parece que tá interessada no resende, o passador de rodo rosa geral. Que babado! Vem comigo que eu também vou te contar tudo. É nóis! Oi, galera, tudo bom? Mano! Mais videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, dois em um, dois babados em um só vídeo. Vamos começar com a Laís Bianchesi, gente? Laís, gata, musa, maravilhosa, com aquela voz linda que ela tem. A Laís namora, né, gente? Acho que todos vocês devem saber disso, que a Laís namora há bastante tempo, mas ela nunca foi dispor muito o relacionamento. Ela posta fotos, tudo, com o namorado, mas ela não é de falar muito sobre isso e expor muito. Mas a Laís, esses dias, fez uma live com o namorado dela que eu achei muito legal. E ela contou várias coisas, vários momentos íntimos deles. E eu acho legal compartilhar com vocês essa live. Então eu vou jogar agora, depois a gente comenta. Joga! Meu, cinco minutos depois, tava ali ciscando o outro, beijando a menina ali, né? Falei assim, ah, ele gosta de ficar com várias, né? Aí acabou que ela ficou com a minha menina e tal. Aí quando eu vi ele na casa dele lá, no outro ano, eu falei assim, ah, ele é meio galinhas, cara, nada a ver. E ele nem lembrou de mim. Mas enfim. Nossa, vai ter umas perguntas que a gente lê aqui. É, tem umas perguntas que não dá pra, né? Não dá, parece. É... O Pedro é danizado as perguntas, gente. Tem umas perguntas muito boas, véi, juro. Mano, tem uma aqui. Não fala, amor, não fala. Não sei se é legal responder algumas. Deixa eu ver. É que, mano, vocês têm muita criatividade com as perguntas, juro. Tem umas coisas que eu não entendo. É... Ah, esse aqui tem bastante gente perguntando isso, véi. Vocês recebem muitas críticas sobre o namoro? Gente, graças a Deus, não. Você recebe... Acho que ninguém fala nada, não, ué. Fala pra você. Não, mas tipo, é aquele negócio, gente. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Com certeza tem gente que chipa a gente, né? E tem gente que não gosta. Isso é normal do ser humano. Você nunca vai agradar todo mundo. Mas, graças a Deus, diretamente, assim, a gente não recebe nenhuma ofensa, não. Ninguém fala mal do nosso relacionamento. Graças a Deus, a gente só recebe mensagens positivas. É, acho que ninguém não fica falando, tipo, ai, nossa, assim, não, não. Mas a gente sabe que, com certeza, tem gente que não gosta. É, é normal. Na internet, assim mesmo. Fazer o quê? Isso aí. Né? Mas, enfim. Mais um, duas, três, pra nós dormirmos. Vai, então vamos nessa. Quem certinha o primeiro? Acho que fui eu. Acho que foi você. Eu falei assim, será que um dia eu vou poder chamar de mim? Lembra, lembra, lembra. Ai, gostosinho. Ai, gostosinho. Ai, gostosinho. Morariam em outro país juntos? Sim. Ah, é, não tenho vontade de ir pra outro país. Enquanto a gente, deixa eu falar um negócio, enquanto a gente lê as perguntas, a gente some da tela, será? Não. Ah, a galera continua vendo a gente? Sim. Ah, nossa. A gente deve ficar com a cara, hein, amor? Isso que eu ia falar, porque eu tô lendo aqui. Você deve ficar todo torto, certeza. Toda cagada, certeza. Vamos botar a mão na boca, fala nisso. Pra ninguém tirar print. Nossa. Eu tô com uma... É... Ligar, gente. Gente, se desligar, porque acabou batendo. É, se eu sumir... Ah, foi muito bom. Ué. Muito bom? Muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Muito maravilhoso. É... A música Ele Me Ignora foi baseada no namoro de vocês? Não. Porque ele não me ignora, né? A parte que ele me adora é verdade, mas a parte que ele me ignora não é. É... Manda as perguntas pra mãe. Daqui a pouco a gente vai desligar aqui, que meu celular tá acabando a bateria e a gente vai dormir, velho. Tem jeito. Mas Ele Me Ignora foi uma música que eu fiz... Na verdade, assim... Não é que eu fiz pra alguém, mas assim... Acho que teve uma inspiração um pouco adolescente. De que eu tinha um boy que eu levava fora. Não quer dizer... Me ignorava, não tava nem aí pra mim, sabe? Aí depois, gente, eu fiquei mais velha. Aí ele quis. Mas aí eu não quis mais, não. Mas aí é isso. Eu tipo, Ele Me Ignora, mas eu sei que Ele Me Adora. Entendeu? Mais ou menos isso. E é isso, vai. Mas Bianca, esquece. Não esquece. Vai, vai. Engraçado quando eu tiro álcool. Eu enxergo embaçado quando eu coloco. Enxergo bem. Porque essa é a função do álcool, né? Se enxergar bem, ou é? Se não... Ó, essa é boa. Vai, eu vou responder essa como a última, gente. Juro, porque eu tô muito cansadinha. Tô com sono. Deixaria ela participar de um reality? Se isso fosse agregar na carreira dela. E ela tivesse certeza da decisão dela, sim. Na verdade, não tem que deixar lá, né? É, tipo, não tem nada disso. A gente tem que deixar, né? A gente é parceiro. A gente tá num relacionamento que não é, tipo, deixar um, não. A gente sempre conversa um com o outro sobre toda decisão que a gente vai tomar alguém. Mano, que babado rosa! A gente, eu achei legal. Achei bacana a Laís se abrir dessa forma. Ela contar um pouquinho mais sobre o namoro dela. Vocês shippam esse namoro? Vocês não shippam? Vocês são fãs de Laís? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês, que eu quero muito saber. Tá gostando desse vídeo? Não esqueçam de dar o joinha, colegas. Ó, senta o dedo rosa nesse like. Eu confio em você. Confio no meu time de FB e Rosa. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias aqui no canal pra vocês. Então, se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. Ah, aproveita e ativa o sininho. Clica no sininho aqui embaixo, que toda vez que enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. Vem fazer parte do nosso time de FB e Rosa, que só cresce a cada dia. Tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas. Vamos agora pro babado número 2 desse vídeo. Que babado. E vamos falar dele, que é sempre assunto, né, gente? Não para de causar o passador de rodo rosa geral, Resende. Ele chamou uma galera, né, gente, pra gravar aquele Meninos vs Meninas no canal dele, né? Que tá super legal. Tá animando muito o canal. Eu tô gostando bastante de assistir. E uma dessas meninas que o Resende convidou foi a Pamela Drude. E, gente, Pamela tá dando em direta que tá querendo o Resende. Primeiro eu vou jogar pra vocês um PPP que a Pamela fez no canal do Matheus Massafera. Já tem mais de um mês esse PPP. E ela fala que ela pegaria o Resende. Isso muito antes dela ir lá gravar com ele. Joga! Resende pega. Resende é gato, né? Ele é lindo. Ele é bonito. Ele é, tipo, assim, bem empresário. Ele é bem visionário, sabe? Você é amiga dele? Nunca conversar com ele. Por quê? Acho que ele ainda me conhece. Deve conhecer, Pamela. Resende. Peguei o Resende. 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 Resende pega. Mano, eu tô chocada, Rosa, em Cristo. Eu peguei isso do Instagram Mohamed Valadares, gente. E olha a legenda que o Mohamed postou. PPP. Como tivemos a surpresa de Pamela Drude estar em Londrina participando da série do canal do Resende, resolvi ressuscitar esses dois momentos. Há pouco mais de um mês atrás, o Matheus Massafera fez no canal dele um PPP com ela. E quando ele citou o nome do Resende, ela falou que pegava. E ainda completou. Ele é lindo, bonito, é bem visionário, sabe? E disse que acha que ele nem conhecia ela. E uma semana atrás, gravou novamente, reforçando que pegava. Então, assim, gente, se ele não conhecia ela, agora ele conhece. Será que vai dar bet no Tinder esses dois? Eu não sei não, viu, gente? Eu tô shippando, ó. E aí, que também teve uma outra coisa, né? Que teve um videozinho que a Pamela gravou pro canal do Resende, que ela quase dá um beijo no Resende. A Pamela curtiu os comentários de quem tá falando que shippa ela com o Resende. Babado, joga! Olha, gente, eu tô shippando esses dois, viu? E o Mohamed Valadares postou, Anzende? Olá, Habibes. Uma pessoa respondeu a Pamela Drude no Twitter, dizendo que shippava ela com o Resende. E ela curtiu o comentário. Vocês também shippam? Ah, gente, eu tô shippando. Eu quero a opinião de vocês. Vocês shippam a Pamela com o Resende? Vocês não shippam? Vocês estão gostando da participação da Pamela no canal? Comenta aqui embaixo, colegas. Vocês sabem que nesse canal, vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês e fui!